Música O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, tem realizado lives pelas redes sociais da Prefeitura. O chamado Boletim ao Combate do Coronavírus tem a intenção de compartilhar atualizações das medidas que estão sendo tomadas no município para a contenção da doença. Durante a transmissão realizada no último domingo, dia 23, o prefeito mencionou a primeira morte suspeita na cidade em consequência do novo coronavírus. Porém, nesta segunda-feira, a hipótese foi descartada. O exame do paciente que veio a óbito deu negativo para a Covid-19. Durante os pronunciamentos, o prefeito destaca a importância de obedecer a quarentena decretada na cidade e em toda a região metropolitana de São Paulo, que evita a contaminação generalizada da doença. Cidadãos de Santana de Parnaíba, estamos numa guerra contra o coronavírus. Eu quero lhes dizer que tomamos várias medidas essenciais. Acrescentamos 10 milhões de reais no orçamento da Secretaria da Saúde. Estamos montando 50 novos leitos para tratamento dos pacientes graves desta terrível doença. Adquirimos 5 mil kits, testes rápidos para a identificação do vírus. Suspendemos as aulas, suspendemos as atividades religiosas em toda a nossa cidade. Decretamos o fechamento de todos os comércios que não são essenciais. E assim, adiantando o 13º de todos os servidores, estamos cuidando da saúde e da economia. E eu preciso da sua ajuda, porque a responsabilidade da nossa cidade é nossa. Fiquem em casa, em isolamento, evitem todo e qualquer deslocamento desnecessário. Que Deus nos proteja. Um grande abraço. Fiquem em casa.